Nesse vídeo eu quero começar falando aqui sobre GTA 6, porque cara, olha só, a Sony aparentemente vai ter aí um sistema exclusivo dentro do GTA 6, recursos exclusivos. O que iria acontecer? Segundo o que a gente está vendo da comunidade falando sobre Sony e GTA 6, é que além do marketing com o PS5 Pro, que poderia acontecer, é um rumor bem forte aí que não tem nada confirmado por enquanto, pode ser que seja desconfirmado nas próximas semanas, inclusive tem um evento da Sony marcado aparentemente para a semana que vem e deve ser revelado na segunda-feira, no caso o evento seria para o dia 24, numa terça-feira e num dia antes a Sony iria revelar esse evento. Assim como ela fez já da última vez, que o evento aconteceu na quinta e ela revelou na quarta, então aparentemente vai rolar dessa mesma coisa agora, ou até mesmo dia 24 vai ser o anúncio para o evento no dia 26. Vamos aguardar, semana que vem deve estar rolando esse evento, tá? De qualquer forma, o PS5 Pro tendo o marketing do GTA 6 já seria algo exclusivo, né? A exclusividade do marketing ficaria para a Sony nos consoles inicialmente, para que ela pudesse revelar não só novas imagens, mas também o trailer 2. Além disso, é falado que teremos exclusividades também de recursos do GTA 6 no PlayStation, e aí claro, engloba todas as plataformas da PlayStation que vão ter o GTA 6. O que está sendo dito pela comunidade, pelos rumores agora? É que esse conteúdo exclusivo, esses recursos exclusivos seriam coisas para o single player e também teríamos coisas para o online. Assim como aconteceu no PlayStation 4. Para quem não lembra, coisas exclusivas do GTA 5 chegou para o PlayStation, né? O trailer da nova geração do GTA foi revelado no evento da Sony e também tivemos aí um conteúdo exclusivo que chegou primeiro no PlayStation. Vários conteúdos chegaram primeiro no PlayStation para o GTA Online e chegaram depois para as outras plataformas. Aparentemente vai acontecer a mesma coisa agora, a relação da Rockstar e a Sony é muito grande, é muito boa, né? Eles têm realmente um contato muito próximo e isso não é algo muito absurdo de acontecer, porque já rolou com o GTA 5 várias vezes. Então, o que está sendo dito é que a Sony teria de novo esses recursos exclusivos aí do GTA 6 no começo do lançamento do jogo. No caso, 2025 e 2026, teríamos coisas para o online que viria somente para o PlayStation. Talvez uma missão, talvez roupas ou coisas ali para o single player e quando o GTA Online sair, também teria algo exclusivo. Uma missão também, talvez uma Heist seja exclusiva primeiro no PlayStation, como aconteceu lá no GTA 5. E aí seria um recurso exclusivo primeiro para a galera que tem os consoles da Sony. É uma coisa interessante porque a Sony estaria apostando no GTA 6 para poder vender não só seus consoles, mas também vender o PS5 Pro. Eu acho que o PS5 Pro não é um console que se justifica pelo preço, mas para o marketing é uma coisa genial. Você vincular o PS5 Pro ao GTA 6 faz com que pessoas que estão fora da nossa bolha, pessoas que estão fora da internet... A gente aqui que está na internet, a gente sabe de tudo. A gente sabe as notícias, vocês estão conferindo aqui. Mas o cara que está passando na rua ali, que ele não olha a internet, não vê notícias, ele vai vincular o GTA 6 para o PlayStation. Vai achar, como aconteceu na época com o GTA 5, que o PlayStation tem um vínculo muito forte, talvez seja exclusivo do PlayStation. O cara vai pegar o PS5, caso ele não tenha. É uma jogada de marketing maravilhosa. Você vincular o GTA ao PlayStation, como aconteceu no GTA 5, né? Você vinculou o GTA 5 ao PlayStation 4 e isso foi muito benéfico para a Sony, como aconteceu também com o Red Dead Redemption 2. E principalmente se esse marketing envolver justamente conteúdos exclusivos chegando para o PlayStation, como aconteceu antes. Então, cara, é uma coisa possível de rolar. Como eu disse, já rolou antes. E é interessante ver que a Rockstar estaria de novo fazendo esse acordo com a Sony, né? A Sony que está vendendo muito console, passou aí de 60 milhões de unidades. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso. Vamos ficar atentos nos próximos dias, na próxima semana. É claro que esse fim de semana não vai sair nada, mas segunda-feira, terça-feira deve estar saindo alguma coisa. O evento da Sony vai falar muito. Mesmo que não tenha algo durante o evento, ficaremos atentos aí no que vai ser dito na internet, pela comunidade, talvez pela Rockstar, sobre GTA 6 no PS5 Pro. Outra coisa que eu vou falar para vocês agora é que, aparentemente, a Sony estaria com uma estratégia completamente diferente para o PlayStation 6. Claro que, cara, falta muito, o PS5 Pro não lançou ainda, eu sei. Mas isso aqui é notícia, está saindo aí internamente de insiders e sendo comentado na indústria e eu não posso deixar de falar. O PlayStation 6, a estratégia da Sony aparentemente seria fazer como a Apple faz com seus celulares. Lançar uma versão básica e uma versão Pro. É isso mesmo que você ouviu. Teríamos dois modelos, um mais básico e um mais Pro, já no lançamento. Mais ou menos como acontece com o Xbox Series X e o S. Só que seriam um pouco diferentes. A diferença é justamente que o console poderoso seria o PS6 normal. É como se o PS5 e o PS5 Pro fossem lançados no mesmo ano. Então o PS5 já teria um poder suficiente para ter os jogos da nova geração. E o PS5 Pro, uma leve melhoria para quem quisesse ser Pro. A proposta do console seria essa. Só que eles iriam lançar junto no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo período. Então essa seria a ideia da Sony para o PlayStation 6. Não sei até que ponto isso é interessante. Não sei, comenta aí a opinião de vocês. Acho isso bizarro. Como a Apple faz nos celulares, como eu estou dizendo. Não é que o outro celular tem um desempenho muito ruim. Mas ele tem alguns recursos inferiores. E se você quiser algo a mais, uma câmera, um algo melhor, você tem que pegar o modelo Pro. No caso aqui do PS6 Pro seria a mesma coisa. Se você quisesse um desempenho a mais, um 60 fps com 8K, qualquer outra coisa assim, você pegaria o PS6 Pro. Se você quiser algo básico que vai te entregar ali uma qualidade excelente, também você pega o PS6. Mas diferente aí, como eu disse, do Xbox Series X e o S. O Series S é para ser um console bem mais inferior. Ele tem uma resolução muito menor. Ele tem uma diferença maior. No caso do PS6 e o PS6 Pro seria uma diferença mais próxima, como acontece no PS5 e o PS5 Pro. Mais ou menos, tá? Acho que vocês entenderam. Então é isso. Essa é a notícia. Comenta aqui o que vocês acham também sobre esse assunto. Não sei o que vocês pensam. Não acho uma boa ideia. Não sei até que ponto o mercado estaria aceitando termos dois consoles parecidos. Talvez. Isso aqui eu estou dizendo talvez, eu como a primeira impressão. Seja melhor ter isso já no lançamento do que três anos depois, quatro anos, ter a versão Pro. Para mim, o PS5 Pro hoje é uma justificativa para corrigir problemas de jogos que não atingem o potencial com o PS5 normal. Empresas estão lançando o jogo todo cagado. Ah, mas o PS5 Pro vai rodar bem. Vai rodar bem porque ele tem um desempenho melhor. Não porque a empresa trouxe o jogo bem feito. O PS5 Pro para mim é essa justificativa. Tirando o GTA 6, né? Então talvez o PS6 Pro já lançando junto com o PS6 normal, isso não role. Não sei. Sei lá. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto aí, tá? Quero trazer para vocês aqui algumas notícias. E cara, essa notícia aqui para mim é bizarra. O Concord. Vocês sabem o Concord, né? O Concord aparentemente custou 400 milhões de dólares. Dentro da Sony, esse jogo era considerado, durante todo o desenvolvimento do jogo, ele era considerado o futuro do PlayStation. A nível de Star Wars, por exemplo. De acordo com a VGC. O diretor do jogo se demitiu da Firewalk após o encerramento de servidores do game. O cara pulou fora. O cara ficou, ah, beleza. Isso aqui não vai dar nada. Pulou fora. Cara, isso aqui é absurdo. Tem muita gente dizendo, ah, é meio impossível o jogo ter custado 400 milhões de dólares. Só que uma galera pegou aí justamente os créditos do jogo que tem uma hora, cara. Os créditos que mostram o nome de... A quantidade de pessoas que trabalharam nesse jogo tem uma hora e doze. Como mostra essa imagem aí. É muita gente trabalhando nesse jogo. Que trabalhou no jogo, na verdade. Eu acho meio impossível, na verdade, esse jogo custar menos de 400 milhões. Com oito anos de desenvolvimento e essa quantidade de pessoas que trabalharam dentro do game. É uma hora de pessoas passando, cara. É muita coisa. Principalmente o valor do jogo que é absurdo. O jogo era... Cara, isso aqui dá risada. O jogo ser considerado o futuro do Playstation mostra como a Sony tá perdida nessa geração. Ela começou muito bem vendendo o console ali, lançando seus jogos. Depois parou completamente com essa ideia maluca e burra de lançar jogos pra serviço. Felizmente o DLC Multiplayer foi cancelado. O Concord foi o flop inacreditável que foi. E agora tem esses valores aí. E essas coisas de... Cara, o Concord ser o futuro do Playstation. Esse jogo que é mais genérico do que qualquer outro jogo que tente copiar qualquer outro jogo. Cara, é muito bizarro você olhar pra um jogo como o Concord e dizer que isso aí é o futuro da marca. Sendo que a sua marca sempre foi jogos exclusivos e jogos single player. É bizarro. E eu fico muito mais feliz agora em olhar pro Concord e ver que ele foi um completo fracasso. Porque é um tapa na cara da Sony olhar pra isso aí e dizer que é o futuro da Playstation. Pelo amor de Deus, né? Pra mostrar que a marca tem jogos single player e que é nisso que ela tem que focar. A Sony não sabe fazer multiplayer não, cara. É um ou outro que vai acertar, mas de 30 que você lança, você acertar um? Pelo amor de Deus. É melhor focar em single player, né? Esses 400 milhões aí dá pra lançar dois jogos triple A's ou um triple A e um jogo ali indie. Com certeza daria pra fazer isso. É bizarro. Na verdade, dá pra lançar até uns três triple A's aí, dependendo do gerenciamento, né? 150 milhões pra cada jogo, sei lá. Essa é a notícia engraçada do final de semana pra você dar uma risada da Sony com o Concord no futuro da Playstation. Pelo amor de Deus. Vou ficando por aqui. Se você não conferir os vídeos que saíram recentes no canal, eu estou aparecendo na tela pra você. Ontem saiu um vídeo bem interessante que eu trago aí, inclusive, uma parceria mega bacana aqui pro canal. Se você não conferiu ele, vai lá conferir. O link tá na descrição desse vídeo. Dá uma moral lá pra que a gente possa atingir nossa meta aí mensal dessa parceria. E no próximo mês, continuar com ela, porque isso vai ajudar muito aqui o canal, tá? Então, o link para o vídeo está aparecendo na tela pra você. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fica com Deus. E fui.